Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo, nós vamos resolver um exercício utilizando o método das forças para calcular reações de apoio em viga hiperestática. Então, temos que determinar aqui a reação no apoio C, sabendo que o modo de velocidade vezes o momento de inércia é constante para essa viga. Observe que é hiperestática. Nós vamos ter aqui uma reação vertical VA. Nós temos uma reação horizontal HA. Temos aqui um momento MA. E teríamos aqui, teríamos não, temos uma força VC. Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos retirar o apoio C e, ao retirar esse apoio C, nós vamos calcular as reações de apoio MA1 e VA1 para poder utilizar o método das forças, que vai ser o quê? A aplicação de uma força unitária nesse lugar desse apoio. Então, o nosso VA1 aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a 50 kN por equilíbrio, né? VA1, 50 kN. E o MA1, ele vai ser igual a 300 kN metro. Nós podemos já construir aqui o diagrama da força cortante, onde essa força cortante gira no sentido horário, até encontrar a força de 50 kN aqui. Então, aqui nós temos uma cortante de 50 kN. No momento, nós vamos ter aqui uma tração na parte de cima, né? Da barra, porque isso aqui está fazendo esse movimento, então a tendência é tracionar a parte de cima. que vai valer 300 kN nesse ponto. Nesse ponto aqui, essa força aplicando esse ponto não vai gerar momento. Então, aqui nós temos um momento na parte superior da viga. Então, feito aí o que eu chamei de caso zero, que é retirando o apoio C. Depois que a gente retira o apoio C, no lugar desse apoio, nós vamos colocar aqui uma força unitária. Então, vou colocar uma força aqui de 1 kN e calcular as novas reações de apoio. Então, se essa força de 1 kN está para cima, eu vou ter aqui um VA1, um VA11, que vai valer 1. E o momento fletor MA11 que vai valer 1 vezes 12, 12 kNm. A cortante aqui vai girar no sentido anti-horário. Então, eu vou representar aqui essa cortante ao longo de toda a viga. Negativa, porque gira no sentido anti-horário. E vale 1 kNm dos dois lados. Momento. Nessa ponta, essa força não gera momento. Porém, aqui, nesse ponto, ela vai gerar um momento de 1 vezes 12, 12. Só que agora, ela vai tracionar o lado de baixo da barra. Então, se você observar a força aplicada nesse ponto, a tração que aparece aqui está do lado de baixo. Então, o momento máximo ocorre exatamente ali no engastamento. Então, vale 12 kNm. E aqui, na região central, ele vai valer metade. Então, ele vai valer 6. Então, aqui nós temos um caso 0, que eu vou chamar de M0. E aqui nós temos um caso 1, que eu vou chamá-lo de M1. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou ter que fazer um produto, que é exatamente o uso da tabela, né? A tabelinha aqui de Cotibai. Onde eu vou precisar EI vezes delta 1, 0 vai ser igual ao M0 vezes o M1, dx. Que é exatamente aquela integração. Integração dos produtos. No caso 1, eu vou precisar de EI vezes o delta 1, 1 EI vezes o delta 1, 1 ele vai ser a integral do M1 vezes o M1, dx. Então, no final das contas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que delta 1, 1 vezes x, 1 vai ter que ser igual a menos delta 1, 0. Onde o x, 1 vai ser exatamente a força correspondente ao apoio aqui. Então, a reação é o Vc. Então, calculando o x, 1 ele vai ser o menos delta 1, 0 dividido pelo delta 1, 1. E o que nós precisamos encontrar são esses deltas aí. Tanto delta 1, 0 quanto delta 1, 1. E aí eu separei, já deixei aqui uma forma para a gente poder montar quem vai ser cada um dos trechos. Então, o primeiro trecho aqui ele tem 6 metros. Eu tenho aqui o caso 0. No caso 0, pode ver que o momento que aparece ali é um momento de 300. Vai formar aqui um triângulo. 300. E, no caso 1, o momento ali vai ser um momento de 12,6. Então, aqui nós temos um momento de 12,6, só que está na parte de baixo. Então, vai ter uma inversão aí em termos de sinal. 12,6. O comprimento vale 6 metros. No trecho 2, também nós temos 6 metros, só que aqui no M0 não tem nenhum momento. No M1, nós temos ali um momento de 6 até 0. agora nós vamos usar aqui a nossa tabelinha. Usando o quê? O A vezes L. Quem é A? Quem é L? Quem é A mais B? Quem é o maior ou menor? Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho. Sempre do lado esquerdo. Azão, Bzão. Azão, Bzão. Então, aplicando aqui para o caso. Nesse caso aqui, eu já vou zerar, porque nós não temos nenhum momento aqui. Então, já vou zerar esse caso. Vou direto para esse caso aqui usando a fórmula. Então, essa fórmula do M0 com M1 vai ficar o quê? Vai ficar parte de cima eu vou adotar como positiva. Menos 300 vezes o comprimento que é 6. depois 12 mais 6 que é o Azão mais Bzão. 12 mais 6 sobre 2 mais o comprimento que é 6 sobre 2. Não esquece que aqui tudo isso aqui está multiplicando. Então, Bzinho menos A vai ficar 0 menos menos 300 0 menos menos 300 que eu adotei parte de cima negativa. Azão mais então 12 mais 2 terços de Bzão menos A então 6 menos 12 Fazendo essa conta aqui nós vamos chegar num resultado de menos 9000 Então, o total que nós temos aqui para o caso M0 e M1 vai ser o quê? Vai ser de menos 9000 Quem é esse cara? Esse cara aqui ele vai ser o Δ10 relativo ao quê? Ao caso 0 vezes o caso 1 Para o caso 11 nós vamos ter que repetir os dois diagramas referentes ao caso 1 que são esses dois esses dois trechos o primeiro trecho está aqui então eu vou fazer L igual a 6 metros caso 1 12 e 6 então eu vou colocar aqui 12 desse lado e 6 desse lado mesma coisa aqui 12 desse lado e 6 desse lado para o segundo trecho L vale 6 metros também vou fazer a mesma coisa só que agora é um triângulo né? ele tem a continuação 6 e 0 e aqui também 6 e 0 esse é o Azinho Bzinho Azinho Bzinho sempre o da esquerda A A A A A A A A B A 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 Linha aí simplificada porque agora não tem carregamento por enquanto e vou usar a formulinha que tiver pra cima negativo que tiver pra baixo positivo então aqui em cima vai ficar A vezes L então 12 pode ver que é o Azinho 12 vezes o comprimento que é 6 A mais B A mais B tá aqui né? 12 mais 6 dividido por 2 tudo isso aqui mais 6 sobre 2 Bzinho menos A Bzinho menos A 6 menos 12 6 menos 12 que multiplica A mais 2 terços B menos A então A vale 12 mais 2 terços de 6 de 6 menos 12 multiplicando aqui nós vamos chegar nesse 504 parte de baixo vou usar o mesmo procedimento então vai ficar 6 que é o Azinho L também é 6 Azinho mais Bzinho Azinho mais Bzinho vai ficar 6 mais 0 sobre 2 mais L sobre 2 então 6 sobre 2 Bzinho Bzinho menos Azinho vai ficar 0 menos 6 que multiplica o cadê? o Azinho que é 6 mais 2 terços de Bzão menos Azinho então 0 menos 6 o resultado disso aqui vai dar 72 juntando esses dois caras aí nós vamos ficar com 576 como isso aqui é referente ao 1 1 que nós vamos ter um delta 1 1 só voltando nós temos aqui né x1 é menos delta 1 0 sobre delta 1 então vamos substituir o delta 1 0 é menos 9000 como EI é constante ele vai cancelar x1 vai ser igual a menos delta 1 0 então menos menos 9000 dividido pelo delta 1 que é 576 isso aqui dá 15 vírgula 625 que é exatamente o valor da reação VC então se VC 525 é o que tem aqui o VA na reação de apoio a gente vai fazer VA mais VC menos 50 nós vamos encontrar aí ó que VA ele vai ser igual a 34 vírgula 375 aqui é para aplicar na estática normal e o MA que vai ser a reação aqui no engastamento ele vai ser de 112 vírgula 5 quilonewton metro então está aí resolvida a viga hiperestática utilizando o método das forças com a tabelinha de Kurt Bayer simplificada vamos dizer assim espero que vocês tenham gostado do vídeo gostou deixa o like faz inscrição no canal ativa as notificações e até o próximo vídeo tchau